Oi, eu sou a Vanessa, fotógrafa do Quinto Andar e hoje eu vou mostrar para vocês um estúdio na Avenida 9 de Julho, no centro de Jundiaí. Aqui é a sala, o imóvel é todo mobiliado, essa aqui é a sacada, o imóvel tem uma ótima localização. Esse é o quarto, ele tem a cama, os armários embutidos, televisão, ar-condicionado e aqui é o banheiro. Ele tem box de vidro e o chuveiro a gás. Aqui é a cozinha, ela já tem os armários, improndas, levadeira e cooktop. E é isso, espero que vocês tenham gostado para agendar uma visita pela plataforma online do Quinto Andar. Obrigada!